Carro V10, agora aqui na BR-101, no quilômetro 40, bem de fronte a Espovilha e na verdade eu estou no Catarina Caminhões, a maior revenda de caminhões semi-novos do Brasil, que para esta semana preparou ofertas imperdíveis, ofertas imbatíveis para você que quer comprar o seu primeiro caminhão ou quem sabe renovar a frota. Bom dia, Jagler. Bom dia, Fábio. Bom dia, pessoal de casa. É isso mesmo, Fábio. A Catarina Caminhões, essa semana, forrado de ofertas. Venha para cá, venha conversar com o nosso pessoal para você fazer um ótimo negócio. Olha só a primeira oferta do Catarina Caminhões para esta semana. Ford Cargo, este é o 2429. O ano dele é 2013. Está bem calçado de pneus por 145 mil. Apenas 145 mil. Agora, olha só a segunda oferta do Catarina Caminhões. Este caçamba é um Ford 815. Caçamba 2010 por 89 mil e 900. Apenas 89 mil e 900. Manda agora o WhatsApp que está na sua tela. Este WhatsApp entra em contato agora com a equipe de vendas do Catarina Caminhões. Agora, para você que é um empresário, necessita para o seu comércio de utilitário, olha só este Fiat Ducato. É um 2014 completo por 86 mil e 900. É uma ótima pedida, Jagler. É isso aí, Fábio. Este carro entrou hoje na loja, tá? Ele está com uma promoçãozinha boa. Venha aqui falar com o nosso pessoal de vendas que você vai conseguir realizar este teu sonho. Agora, olha só esta outra super oferta do Catarina Caminhões. Volkswagen 790. Este o ano dele é 85 por 28 mil e 800. Apenas 28 mil e 800 para você que está com pouca grana no bolso, mas precisa de um caminhãozinho. Vem para cá, vem conversar com a equipe de vendas do Catarina Caminhões. Agora, para fechar as ofertas do Catarina Caminhões. Nós preparamos para você este VECO Eurotec. É um caminhão teto alto com ar-condicionado. 2001 é o ano dele. Está bem calçado de pneus por 65 mil reais. Só 65 mil reais tem caminhão para todos os gostos, para todas as necessidades. Aqui ninguém fica sem fechar negócio, Jagler. Não fica, Fábio. Este caminhão é teto alto, ele é completo, o ar-condicionado funcionando. Calçadinho de pneu. Ele dá financiamento, tá, Fábio? Para você de casa que vier aqui na loja e falar que viu este caminhão no Carro Bem 10, eu dou 5 mil reais de desconto. De 65, o preço cai para 60 mil. Só 60 mil. É uma super oferta. Fábio, excelente oferta. Este caminhãozinho, ele é um ótimo caminhão. Está revisadinho, tá? Para você vir aqui, ele dá financiamento. A gente te ajuda no financiamento. Vem buscar ele que ele pode ser teu. Tá precisando de um caminhão? Quer fechar um grande negócio? Então, vem pra cá!